Oi, Eliazaf, eu sei que tá de noite, mas faz sol pra mim, por favor. Aí. Os que podem, levante a mão, deixa eu ver, por gentileza. E canta comigo. Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Se não cantar eu vou aí, deixa eu ver você. Seja a alma Seja a alma Até quando, até quando, até quando, até quando? Séculos Você está diante dele, então cante Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia Poderoso Deus Eu sinto a sua presença Minha alma anseia Seja a honra Seja a glória 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 Aponte pra você mesmo Se você puder e diga Papai O meu coração É o teu lugar Faça morada Espírito Santo Mora Aonde tem uma morada Pra ele aí Onde é que tem Onde é que tem uma morada Onde é que tem Onde é que tem uma morada Tu és bem-vindo Aqui A casa é tua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Se você pedir Ele manda Diz Sobra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Quantas casas ele tem? Quantas? Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você E o nome dele? Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Chama ele Chama ele Londrina Chama ele Apareça Que o teu nome Cresça Enche esse lugar Pode ser hoje Apareça Apareça Que o teu nome Incendeia Vem incendiar Vem incendiar Nada Nós deixamos Só as vozes Segura Apareça Que o teu nome Que o teu nome Cresça Enche esse lugar Apareça Que o teu nome Cresça Vem me incendiar Vem me incendiar A casa é tua Nessa casa E a escritura Está no nome de quem? Jesus Essa casa Nós deixamos Segura um pouquinho Cadê o som Das casas Que são dele Cadê o som Das casas Que são dele Aonde Tem uma casa Que é dele Cadê? 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 Levante a mão Pro céu Erro É Eu tava pensando Comigo Até os 13 anos De idade Eu era tapera Eu era tapera Cheia de complexos Uma tapera Depressiva Cheia de tristeza Quantas vezes O teu nome O teu nome É invalidez Mas no meu exército Você deixa de ser tapera E passa a ser uma casa Aí Jesus pegou a minha vida Que era a vida de tapera Tirou a tristeza Trocou a morte Pela vida Me ensinou a tocar Mais de oito Instrumentos musicais E as pessoas perguntam Como é que você faz Pra tocar Cleiton Eu sempre respondo Até de olho fechado A gente toca Hihihihi Você sabe o que eu entendi Depois dos 13 anos? Se você gostar Você vai dar um aleluia Tapera Nunca mais Hoje Essa casa Aplaude o rei Jesus Essa casa É sua Nós deixamos Cheia Essa casa É sua É sua É sua É ela pra Diga comigo Pai Deus É o reino Vai lá É o poder É a glória Pra sempre Aqui é teu Em Londrina É tudo teu O povo aqui é teu É a glória Leva A sala do trono Mostra tua Vem Vai lá Quero ver E leva Aonde Mostra tua Beleza Lindo 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 Glória Lindo Glória 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 Vamos terminar cantando assim Ó Lá em cima Para que entre o rei Dó Jesus Eu abro meu coração Para que entre o rei Para que entre o rei O rei Eu abro meu coração Mas o que é que os anjos vêm Que os fazem se prostrar Mas o que é que os anjos vêm Aí a gente termina Santo Santo Quem é? É o Senhor Deus Padreiro Deus Deus Que Deus Que Deus louvor tudo é isso é o Senhor Deus é o Senhor Deus há uma nuvem de Deus aqui há uma nuvem da graça santo levante a mão aplaudam aquele que é soberano Holy Holy Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Senhor não vou dividir vocês e agora eu sou exclusivo é do meu coração vivo só pra ti eu sou eu sou eu sou prefiro prefiro Senhor não vou dividir o meu coração eu vivo só pra ti até de onde até de onde prefiro e 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 o doutor falou pra minha mãe quando eu tinha 3 meses de nascido dona auxílio teu filho cleiton vai morrer daqui a pouco faz tempo que o doutor falou isso pra minha mãe e e e não é porque ele não sabia o que tava falando não é que o detalhe é que previsão é coisa de homem agora provisão é coisa de Deus fala pra alguém que tá do seu lado diga assim nessa noite de quinta-feira dia dia 13 de junho de 2019 Deus está te arrancando da previsão e te colocando na provisão os que não querem silêncio por gentileza por favor morto não toca violão e nem canta já que eu tô vivo cadê vocês? cadê vocês? dê querem eles criaram e querem que tê que tê tê e Ó Deus de Israel eu sei Eu não vim a esse mundo pra dar Os leões que estão fugindo, sei É que o meu louvor incomodou A todos que são contra E nada pode ter que agarrar O louvor do meu Dos manzares é É que os palácios eu não quero ter Eu entregui Com os olhos coquetos no céu Na A de Londrina, Senhor Não vou te impedir, eu não Eu não vou te impedir, eu não vou te impedir Fiel a quem? Ao Elohim Eu chanarei, adonarei Adoro o nome dele Faz o que? Faz a morte e vira a vida Pra tudo ter Faz dentinho É o que mais tem aqui em Londrina Todo lugar que eu olho tem Campeão Vencedor Aleluia Campeão Esta fé que te faz Limpar do teu Quantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vem Campeão Vencedor Deus nas asas Faz Faz que eu Oh Vente Pensa fé Valor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Não existe nem Que contenham Que contenham Afastiquei 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 Voltarás Sabe o que eu quero Eu quero estar Pararara Eu vou guardar Quebra Prefiro andar em Santidade Pra ver a face do meu E adorar é o que sei E adorar a excelência O rei está voltando Só um pouquinho de violão pra mim A trompe Eu só sei que o rei Ele vem 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 Aleluia 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 Ele vem Ele vem Ele vem Fala pro teu irmão Diga assim pra ele Pode esquecer Pra onde o rei vai nos levar Morte, cheiro Tristece e dor Vai ficar pra quando? Nunca Faz um favor pra mim Só da glória Quem vai subir? Subir 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 Silêncio quem fica Silêncio quem fica Silêncio quem fica Silêncio quem fica Nunca mais Morte, soro Declado Tristeu Que dia é? Nunca mais Tristez Nunca mais Jesus já me levou em 21 países do mundo E cada lugar que eu chego tem alguém dizendo pra mim Cleiton, aqui tem ponte Cleiton, aqui tem rio Cleiton, aqui o que manda são a beleza das águas Cleiton, aqui tem O maior relógio do mundo Cleiton, aqui Tem um lindo jardim Eu só pude sentir o cheiro das flores Não pude ver nada do que queriam me mostrar Nunca vi meu pai Nunca vi minha mãe Nunca vi meu irmão que congrega aqui Mas cadê a tristeza? Ela não mora aqui A depressão também não mora aqui Porque se Jesus não me curar hoje aqui em Londrina A deficiência não fará mais parte da minha vida Quando eu chegar Além do rio Ré com sétima Por gentileza Se você pode dar um abraço Se alguém que está do teu lado Diga A maior vontade que Deus tem É dar pra melhorar Diga a maior vontade que Deus tem Que é a minha vontade também Que eu possa te encontrar Quando chegarmos lá Além do rio Além do rio Porque vai ser além do rio azul Que eu vou ver de perto Face a face Com ele Hoje Jesus me vê Aquele dia Ele vai continuar me vendo E eu vou estar vendo ele Irmão Não tem coisa melhor Do que ver Eu quero ver Levante a mão, eu não vou forçar nada não É que o Espírito Santo falou pra mim que dentro de cinquenta segundos Uma nuvem de glória vai entrar aqui E a unção de Deus vai começar a tomar conta de você Não precisa nem forçar, é só levantar a mão Que o Espírito de Deus já vai começar a lhe encher Eu vou parar de falar no microfone agora como Deus me manda E agora é a unção de Deus que vai lhe atingir Parece que alguém já está percebendo que há uma graça Eu vou parar de falar no microfone Eu vou parar de falar no microfone Meu amado é Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá que coisa bonita Olha lá que coisa bonita Olha lá que coisa linda O Espírito de Deus está enchendo Eu vou parar de falar no microfone 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 O que dizer, o que fazer quando o papai vem Quando o papai vem e vai enchendo Tudo vai enchendo, tudo vai enchendo O que fazer quando o papai quer batizar O que fazer quando o papai quer renovar Ah, meu Deus Vamos aplaudir o nome dele, vamos Vem cá, Gleice, por favor, meu mano Até hoje, eu não aprendi Subindo o público sabendo o que eu vou cantar E nem o que é pra eu falar Toda vez que eu tentei fazer isso, não deu certo Aí eu deixei quieto Eu entendi que comigo não funciona Eu tava aqui cantando e me veio em memória Que tinha um homem rico E um pobre chamado Lázaro E o rico Foi pro lugar de tormento Só porque era rico? Não É porque a sua riqueza estava em primeiro lugar O Lázaro estava no paraíso E aí eu percebo que o rico tinha lembranças Lá no lugar de tormento Até do Lázaro que era pobre Porque a Bíblia diz que lá No lugar de tormento O fogo nunca apaga E o bicho nunca morre E eu tenho certeza Que um bicho que nunca morre Lá é uma coisa chamada consciência E o rico sabia Por que que tava lá no lugar de tormento E ele clamava Dizendo, manda Lázaro aqui Pra me mandar um socorro Pra molhar minha boca Com um pouco de água Porque aqui tá ruim Aqui tá difícil Manda profeta pra avisar Manda um mensageiro pra avisar Pra que os meus irmãos Minha família Meus parentes Não venham parar aqui E aí eu fico pensando Se lá no lugar de tormento Ele teve lembranças Lá no céu Nós também teremos lembranças Sabe o que me motiva a cantar Sabe o que me motiva a pregar É saber que um dia Se eu não viu Meu irmão até hoje Lá no céu eu vou abraçá-lo E vou dizer Mano Vencemos Olha pro teu irmão E diga Eu vou te abraçar E vou te dizer Chegamos 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 Como é que é o nome do baterista? Eu vou poder olhar pro Adriano E dizer Adriano Lembra que você tocou batera comigo Aquele dia lá em Londrina? Lembra? Eu vou poder dizer Eliasaf Lembra que você tocou teclado Nós começamos a cantar O poderoso Deus Celebra, mano Vencemos Eu vou poder dar um abraço No pastor Elias E dizer Pastor Elias Obrigado por ter me recebido Naquela noite Eu não sei se é só eu Mas eu tô sentindo Uma graça de Deus Olhe pro teu irmão E diga Você precisa estar pronto É Eu consigo Eu consigo entender Que a gente pode melhorar um pouco mais Diga Você precisa estar pronto Diga pra ele Porque Muito em breve Vai sair Vai sair Uma notícia Dê o microfone pra você Que um Que Deus apareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Aquele povo era Aquele povo era o povo de Deus Mano, faz como se você estivesse procurando alguém Procura, procura Onde está aquele povo valendo? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer Aquele povo foi embora pra... Vai ser assim Onde está o pastor Elias Que pregava Cadê o Cleiton que tocava violão? Cadê o Sadraque Que tocava guitarra? Cadê a igreja Que adorava? Eu tenho uma notícia pra te dar Um dia nós seremos procurados Mas não seremos achados Seremos procurados Mas não seremos achados Eu sei que isso aqui Quase não se prega mais Em muitos lugares por aí Mas no púlpito da Assembleia de Deus Em Londrina Ainda tem alguém dizendo Jesus vem! E eu não vou enrolar mais não Eu vou falar aquilo que Deus está mandando lhe perguntar Olha nos meus olhos Se a trombeta tocar hoje Quem é você? Um ouvinte da notícia? Ou a razão da notícia? O Espírito Santo está me dizendo Aqui tem gente que precisa voltar Agora Sabe por que você já não combina mais com o mundo? Porque você não é de baixo Você é de cima Sabe por que você já não se sente bem lá? Porque tu não é de fora Tu é de dentro E por esta razão O Espírito de Deus manda lhe perguntar Quem é você? É você que vai procurar um povo que desapareceu Ou é alguém que vai procurar você que sumiu Todos em pés Com a permissão do querido pastor da igreja Nós já vamos começar a receber agora Pessoas que estão dizendo É comigo que Deus está falando Eu não quero ser um ouvinte da notícia Eu quero ser a notícia Jesus falou pra mim hoje É noite de resgate Ô Cleito, mas Você não vai passar vergonha não E se não vir ninguém Vai vir Porque eu conheço a voz de quem anda comigo Aonde está a primeira pessoa Vem O Espírito de Deus vai lhe buscar aí agora Pode vir com lágrima É noite de voltar É noite de aceitá-lo como salvador Vem Quero que valorize o que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante Para Deus Não pode vir Nada de ficar Sofrendo angústia e dor Esse teu complexo inferior Dizendo as vezes Que não é Ninguém Eu venho Falar Do valor que você tem Quero que valorize o que você tem Você é um ser Você é um ser Eu tô esperando você chegar Tão importante Porque vai ter festa no céu E vai ter festa em Londrina Nada de ficar Nada de ficar Sofrendo angústia e dor Esse teu complexo Vem correndo Dizendo as vezes Dizendo as vezes Vem Tua alma tem sede de Deus Dois Vem Papai tá te esperando Dois e meio Dois e meio Vem Três Corre Isso Isso Vamos aplaudir O rei da glória Vamos aplaudir Está vindo em lágrimas Aqui E o Espírito de Deus Acabou de me dizer Que tem mais pra chegar Cleito Mas vai vir Vai vir Já está vindo Mas Deus está me dizendo Que vai vir mais alguém E já está vindo lá Se você não der glória a Deus É porque tá devagarzinho O Espírito de Deus Começou a salvar esta noite Sim, Senhor Ah, está vindo mais lá Vamos lá Tem festa em Londrina Tem festa em Londrina Ele está em você O Espírito Santo Se move em você Mais alguém vindo lá É com medo Vamos aplaudir Inespremede Olha que lindo Olha que lindo Inespremede Olha que coisa bonita Que Deus está fazendo E aí você pode então Perceber Que pra Ele É algo importante Você Por isso Levante Segura aí Meus músicos Papai está falando Aqui nesse coração Que tem mais Eu vou esperar Ô Cleiton Mas como é que você sabe O Cleiton Só perdeu os olhos A visão continua Tô no número 4 Corre Filho Eu quero Enxugar Tô no número 5 Corre Filho Eu quero ser Teu Deus Eu Fica tranquilo Que vai vir, tá? Fica tranquilo Olha aí Tô no número 6 Tem mais É papai Eu tô esperando Então Sim, eu tô esperando Vamos aplaudir Até as crianças Estão chegando Está vindo mais alguém Pelo corredor A igreja faz festa Deixa eu dizer Deixa eu dizer uma coisa Vai vir mais alguém, tá? Deixa eu dizer uma coisa Se Jesus Se Jesus curasse o Cleiton Que é heróis Vamos copiar Vamos copiar Vamos copiar Vamos fazer igual Eita, meu Deus Sim, eu tô esperando mais Se ano tanto Tanto, tanto, tanto Tanto Vezer, meu Chegou mais alguém aqui? Sim, papai Eu espero mais Claro Claro que eu espero É noite de resgate Na Assembleia de Deus Em Londrina É noite de salvação Aqui Eu tô no número 7 Papai tá dizendo Pra mim, espera Tanto, tanto Tanto Aí Pega o nome Consegue o nome Consegue o nome lá Vai vir mais alguém lá Levante a sua mão E guerreia comigo Eu tô no número 8 Esperando você chegar Meu Deus Meu Deus Já deixa o glória pronto Porque ainda tem salvação Pra hoje Eu tô no 8 e meio Vou só até 10 Corre Corre 9 Com gemidos e palavras Cadê minha amiga Fran? Me ajuda a cantar essa canção aqui Fran, por favor Ele leva ao Pai as minhas intercessões Quando dobro Quando dobro os meus joelhos Em meio às tripulações Ele ouve o gemido do Fica perto de mim Fica perto de mim Vamos aplaudir, vamos Ai Jesus A te confesso Não dá pra viver Sem sentir a tua presença No meu ser Eu sou seu eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero teu poder Pode trazer mais, papai Vai lá na galeria Ainda que Busca lá também Por abatá Por abatá Por abatá Porque às vezes Porque às vezes Não consigo nem falar Está chegando mais alguém Quantos podem glorificar o Senhor Que lágrimas Que coisa boa Que coisa boa Como sinal Que tu estás Nesse lugar Segura aí um pouquinho O Senhor falou comigo aqui Aleluia Que aqui tem alguém que Deus já te deu várias oportunidades Aleluia Jesus E Deus me disse que a tua alma está em alerta E você sabe que as coisas não estão bem E Ele falou pra mim Conta de um a três, Cleiton Porque Não dá pra continuar do jeito que dá Aleluia Se você não vim Eu continuo sendo o homem de Deus Aleluia Mas se você vim A tua vida muda de diretriz esta noite Eu estou no número um Aleluia Cadê você? Aleluia Um e meio Aleluia Vamos aplaudir o rei Eu quero chamar aqui o pastor Elias Por gentileza Aleluia Aleluia Sim papai Pode mandar mais Pode mandar mais Aleluia 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 Aana Aleluia Há uma glória De Deus Há uma glória De Deus Há uma presença De Deus Aleluia O que Deus Deu Pro pastor Elias Deus ainda Não me deu Que é a unção sacerdotal A unção sacerdotal Ela serve para muitas coisas Mas uma das funções da unção sacerdotal É ligar coisas e desligar outras Essa oração Ele vai Desligar uma vida velha E vai ligar uma vida nova Ele vai desligar o tempo velho E vai ligar um novo tempo Na vida dessas pessoas que aqui estão Eu estou Acreditando que Deus Está mudando diretrizes aqui Pastor Elias Por gentileza Pode fazer esta oração Aleluia 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 Se você pode Todos os quartos estão aqui Coloque a sua mão sobre o seu coração Vamos orar ao Senhor Pai amado Deus maravilhoso Esta noite é marcada pela Tua presença A Tua glória está aqui Nós temos convicção disso O poder do Senhor A unção do Senhor A graça do Senhor Alcançou vidas nesta noite Vidas que outrora estavam Aprisionadas Acorrentadas 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 Mas à medida que o Senhor Foi andando Aqui pelo nosso meio As correntes Foram caindo Por terra E estas vidas Agora libertas Por Ti Elas são Propriedades Do Senhor Os nomes Destas vidas Estão sendo escritos No livro da vida Do Cordeiro Por isso Da festa Nos céus Por isso Da festa Aqui nesta noite Neste lugar Pai amado Tudo aquilo Que o inimigo Colocou nesta vida Já foi tirado Porque estas vidas Pai É do Senhor Todo fardo Pesado Foi trocado Por um fardo Leve Suave Que é o tratamento Que o Senhor Dá aos Teus filhos Mudança de vida Mudança de diretrizes Como foi falado Nesta noite Mudanças Mudanças Porque aquele Que está no Senhor É nova criatura As coisas velhas Se passaram E tudo 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 Se fez novo É assim que nós oramos Não tem tempestade Ele na calma Ele na planança Alegra a minha alma Desceu na minha glória E deu vitória Só que eu não me amar Segura aí meus músicos Vem comigo Um Dois Três Não vem não Vou dar uma chance pra vocês Um Dois Três É menino bom Esses meninos é bom Você Esse Deus é Que eu não me amar Pra salvar o homem É poderoso Mandou um anjo Pra me guardar Não, não tem tempestade Que ele é local Ele na plança Alegra a minha alma Desceu na glória E deu vitória Ele na senhora A minha glória E deu vitória Sabor Termina aí, vai Nham Aplauda o Deus Que a flor Que horas são aí? Ele falou pra mim terminar Nove e vinte E eu tô sem relógio Aqui, ó Bye, bye Deus abençoe Aplauda o Senhor Saudade de vocês Deus abençoe